Olha o momento importante, foi passando pelo meio, um chute forte, bateu o Eduardo! Onde tiveram torcedores nesse mundo? Recebe novamente, vão trabalhando, os dois juntos, passou, jogada bonita, pode ser um cruzamento, lá no alto de cabeça, chegou batendo e guardou! Gol, é do mais querido, é do AMC, atenção torcedor, você que está aí ligado, atenção frasqueira, pode fazer festa, pode fazer festa, é o segundo gol! É o segundo gol do... Departamento de futebol, fantástico, o AMC vem fazendo história. Olha a bola passada, sobrou bonita, ele levou sozinho, só ele, o goleiro chutou, bateu e guardou! Gol, pode comemorar, frasqueira, pode comemorar, é o terceiro gol, é o terceiro gol do AMC aqui no estádio do Crec em Costa Rica! F***!